Vamos conversar com o jornalista piauiense Magnus Regis, ele mora lá em Porto Alegre já há 14 anos, trabalha com comunicação e gentilmente conseguiu um espaço, um tempo, porque lá está sem água, está sem luz, a internet está muito ruim e mandou um vídeo para a gente. Vamos ouvir agora o relato do jornalista. Eu estou em local seguro, mas eu consigo ver da minha casa a inundação no centro. E é uma tristeza, é uma desolação. O centro de Porto Alegre, grande parte, está debaixo de água. Eu moro no centro, mas resido numa parte alta onde dificilmente a água pode chegar. Então, em tese estou seguro, mas estou sem luz, sem abastecimento de água. E esse, para mim, é um dos menores problemas diante de tantas pessoas que no seu sofrimento perderam casa, perderam bens, perderam empresas e estão sem absolutamente nada. Mas nesse momento a gente vê também a cidade ser solidária. A grande força solidária da cidade de Porto Alegre tem ajudado bastante essas pessoas. E quem está de longe, como pode ajudar? O governo do estado tem feito uma campanha via Pix nos seus canais oficiais, para que as pessoas possam doar dinheiro, para que de alguma forma essa assistência chegue até as pessoas. Meu abraço, muito obrigado. Aproveito essa oportunidade para tranquilizar a minha família. Eu estou bem, eu estou em local seguro. Que bom, né, que ele está em local seguro e está podendo mandar essa informação para a gente, inclusive com orientações sales, como as pessoas podem doar. Vocês viram ele falando sobre uma campanha do governo do Rio Grande do Sul? A gente separou aí os dados para que você possa fazer o print, tirar foto. A gente tem, equipe, os dados relativos? Está aí na tela, olha aqui. Aqui é uma campanha específica do governo do Rio Grande do Sul. Infelizmente a gente sabe que muitas pessoas oportunistas ainda aproveitam esse momento para aplicar golpe. Mas está aqui a campanha oficial. Se você quiser printar, a gente vai deixar aqui um tempo na tela, né, Sales? Para que as pessoas possam contribuir. E o que doar? Muito alimento perecível eles estão precisando, material de limpeza, fralda, fralda infantil, fralda geriátrica, colchões, saco de lixo, material descartável. É isso que eles estão precisando mais, Sales? Sem dúvida. As informações dão conta que o Porto Alegre mesmo, na capital, onde Guaíba, está a mais de 5 metros, realmente uma cheia histórica e invadiu boa parte do centro, alguns outros bairros mais baixos. A água demora muito ainda a baixar. Não vai ser já, já não. Até porque também a promessa é de continuar em chuva por lá. Então é uma situação realmente muito grave e toda ajuda se faz necessária. Não só o governo do Rio Grande do Sul está com essa campanha, mas também a Arquidiocese também tem lá o número de picos. Eles estão buscando fazer com que as doações cheguem. Os estados, de um modo geral, eles deram as mãos e também estão fazendo essa campanha do picos. Inclusive o governador aqui do estado do Piauí, também nas suas redes sociais, está lá trabalhando, pedindo para que sejam feitas doações. Além, claro, das doações que vão chegar diretamente com esses materiais que você acabou de dizer, por exemplo. Pois é, né? Lamentavelmente. O Magnus Regis saiu só para complementar. É um querido, é um amigo que eu tenho também de muito tempo. Ele começou a trabalhar no jornalismo junto comigo, lá na Verdes Campos. Então fica aqui o meu abraço e a solidariedade ao Magnus Regis e aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Está aqui então o PIX, para quem quiser doar via PIX. Mas se você quiser deixar algum alimento, algum material de limpeza, fralda, espelha para mim aqui o a10mais.com. É que o aeroporto de Teresina também está recebendo doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Assim como outros 16 aeroportos que são administrados pela mesma concessionária. O aeroporto de Teresina também está recebendo. Tem como a gente espelhar? O a10mais.com. Aí vocês podem deixar lá alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal. O próprio aeroporto vai dar então esse encaminhamento, as doações que forem enviadas por vocês pelo Teresinense, pelo Piauiense, que é tão solidário. Esse material vai ser encaminhado lá para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então você pode deixar lá, tem um poço de coleta devidamente identificado no saguão do terminal e esse material vai ser levado para lá. É uma forma de ajudar. Outra coisa que eles estão precisando muito também, Wesley Salles, é de ração. Ração para gato, ração para cachorro. Tem muitas instituições que estão abrigando esses animais por lá que também estão pedindo ajuda. Então se você também quer ajudar deixando a ração, deixa lá no aeroporto de Teresina que vai ser encaminhado para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então um abraço para as pessoas que têm familiares lá, a família do Magnus e muita gente que está assistindo a gente por todo o Brasil. E impressionante a quantidade de animais que foram resgatados realmente de uma situação terrível para qualquer ser humano. Claro, animais também, quantos perderam a vida. A informação é de que quando essas águas baixarem, você vai encontrar esses verdadeiros cemitérios embaixo de toda essa água. Isso é, né? Enfim, é realmente algo terrível, algo que é inédito no Brasil da forma como está e no Rio Grande do Sul também, lamentavelmente. Da sequência... Só me perdoe, me interromper, Saori. Que isso sirva de lição e que a gente possa aprender com os nossos erros. Porque isso tem a ver também com todos os problemas climáticos que o mundo tem enfrentado e que o mundo é responsável por isso. Então não ache que nós aqui estamos distante do problema. Ao contrário, nós somos parte do problema. E temos que buscar também solução exatamente por isso. Então, cobre do seu candidato a prefeito, a vereador, como é que ele vai agir diante dessas mudanças climáticas que acontecem em todo o Brasil, em todo o mundo. Planos de evacuação, como conviver com o calor extremo, com as chuvas extremas, também é um ponto a ser destacado agora nesse momento de campanha eleitoral.